Conversa com o meu povo A missa é oração Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós recolhemos ensinamentos oferecidos pelo Papa Francisco a respeito da missa Respondendo a pedidos de várias pessoas que Desejavam que eu fizesse uma série de explicações a respeito da Santa Missa Para compreender a beleza da celebração eucarística É bom a gente dizer, e a palavra é do Papa A missa é oração É a oração mais elevada A mais sublime E ao mesmo tempo a mais concreta É o encontro de amor com Deus mediante a sua palavra E o corpo e sangue de Jesus A missa é santa Porque é um encontro com o Senhor No entanto devemos responder a uma pergunta O que é a oração? Antes de tudo a oração é diálogo Relação pessoal com Deus E nós fomos criados como seres em relação pessoal com Deus E temos a nossa plena realização Unicamente no encontro com o nosso Criador O caminho da vida É rumo ao encontro definitivo com o Senhor Se abrimos o livro do Gênesis O primeiro da Bíblia Vamos perceber que lá está escrito que O ser humano foi criado a imagem e a semelhança de Deus E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Numa relação perfeita de amor que é a unidade Daí podemos compreender Que todos nós fomos criados Para entrar num relacionamento perfeito de amor Numa doação contínua Para nós nos recebermos uns aos outros E para que assim nós Cheguemos à plenitude do nosso ser humano Quando Moisés diante da Sarsa Ardente Recebeu a chamada de Deus Perguntou-lhe qual era o seu nome E Deus respondeu Eu sou aquele que sou Essa expressão Manifesta a presença e o favor de Deus A bondade de Deus E logo em seguida Deus acrescenta O Senhor, o Deus de vossos pais O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Assim também Cristo quando chamam os seus apóstolos O chama para que sejam com ele Juntos com ele A maior graça E também aqui cheguemos à missa É poder experimentar Que a missa, a Eucaristia É um momento privilegiado Para estar com Jesus E através dele, com Deus O Pai, o Espírito Santo Com os irmãos Rezar, como qualquer diálogo Significa também ficar em silêncio Nos diálogos Há momentos de silêncio Em silêncio juntamente com Jesus Quando vamos à missa Talvez cheguemos cinco minutos antes E começamos a conversar com quem está perto Mas não é o momento de falar É o momento de silêncio Para nos prepararmos para o diálogo com Deus Momento de se recolher no coração Para preparar o encontro com Jesus O silêncio é tão importante E aqui eu trago uma palavra forte do Papa Nós não vamos a um espetáculo Vamos ao encontro do Senhor E o silêncio nos prepara E nos acompanha Permanecer em silêncio Juntamente com Jesus E do misterioso silêncio De Deus brota a sua palavra Que ressoa no nosso coração O próprio Jesus nos ensina Que é possível estar realmente com o Pai E Ele nos demonstra com a sua oração Os Evangelhos mostram que Ele se retira várias vezes A lugares isolados para a oração E depois de uma dessas vezes Os discípulos pedem Senhor ensina-nos a rezar Jesus responde Com a sua prática e com o seu ensinamento Que a coisa primeira da oração é dizer Pai Se não formos capazes de dizer Pai a Deus Não seremos capazes de rezar Nós temos que aprender A estar na presença de Deus Com confiança filial Mas é preciso reconhecer humildemente Que precisamos ser instruídos E dizer com simplicidade Quantas vezes precisamos dizer isso Senhor ensina-me a rezar O primeiro ponto para participar da missa É ser humildes Reconhecer que nós somos filhos Repousar no Pai Confiar nele Para entrar no reino dos céus É preciso fazer-se pequeninos Como as crianças As crianças sabem confiar Sabem que alguém se preocupará com elas Com o que hão de comer Com o que vestirão E assim por diante Primeira atitude para participar da missa Confiança e confidência Uma criança com os pais Saber que Deus se recorda de cada um de nós E cuida de cada um de nós A segunda atitude para participar da missa É também das crianças Deixar-se surpreender A criança sempre faz muitas perguntas Porque tem que descobrir o mundo E admira-se até com as coisas pequenas Porque para ela tudo é novo Para entrar no reino dos céus É preciso deixar-se surpreender Me agradou tanto ouvir o Papa dizendo isso A nossa relação com o Senhor na oração Nós nos deixamos surpreender Ou pensamos que a oração é falar a Deus Como fazem os papagaios Não A oração é confiar e abrir o coração Para se deixar surpreender Deixamos-nos maravilhar por Deus Que é sempre o Deus das surpresas Porque o encontro com o Senhor É sempre um encontro vivo Não é um encontro de museu É um encontro vivo E nós vamos à missa Não como alguém que vai visitar um museu Nós vamos ao encontro vivo com o Senhor Cada missa é para nos surpreendermos Com este encontro vivo com o Senhor É oração O Evangelho conta a história de Nicodemos Um idoso Uma autoridade em Israel E vai procurar Jesus para conhecê-lo E o Senhor diz que precisa nascer do alto Nascer de novo Mas a gente pode renascer Voltar a ter o gosto A alegria A maravilha da vida É possível Mesmo no meio de tantas tragédias Como essas que nós assistimos No Brasil recentemente Essa é a pergunta fundamental Da nossa fé É o desejo de qualquer pessoa Que acredita Renascer A alegria de recomeçar E pergunto Quando você vai à missa Existe esse desejo? Cada um de nós tem vontade de renascer Sempre para encontrar-se com o Senhor Você tem esse desejo? Você tem esse desejo? Eu tenho esse desejo? Podemos até perdê-lo facilmente Porque no meio de tantas atividades Tanta coisa a fazer Acabamos tendo pouco tempo E perdemos de vista Que é fundamental A nossa vida de oração E a vida do coração O encontro com o Senhor Na verdade O Senhor nos surpreende Ao mostrarmos Que Ele nos ama Até com as nossas fraquezas Jesus Cristo É a propiciação Dos nossos pecados Mas também pelo mundo inteiro Este dom Que é fonte De verdadeira consolação Mas o Senhor Nos perdoa sempre Conforta É uma verdadeira consolação É um dom Que nos é concedido Através da Eucaristia Podemos dizer Que quando recebemos A comunhão na missa O Senhor encontra A minha fragilidade E você percebe isso? Sim É verdade Nós nos encontramos com Ele Na nossa limitação Na nossa fraqueza Mas Ele vem a nós E Ele Vem ao encontro Na nossa limitação Para nos conduzir Ao primeiro amor Ser imagem e semelhança De Deus É este o ambiente Da Eucaristia É este o ambiente Da missa Caríssimo irmão Caríssima irmã Continue conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã As pessoas nos mandam Muitas perguntas E você pode fazer isso também Mandando pelo nosso WhatsApp A sua pergunta Ou então Gravando Quando as nossas equipes Estão nas paróquias Ou nos eventos De igreja Nosso número é 91 O código é claro 988023444 Vou repetir 988023444 Perguntas que as pessoas Nos enviaram Rosa Silva da Pedreira Durante a jornada mundial Da juventude Vi que falaram muito Do arcebispo do Panamá Fiquei com uma dúvida Aqui no Brasil Não temos um arcebispo Só no nosso país Temos um para cada estado Não deveria ser Da mesma forma Bom Rosa Depende do tamanho do país Panamá é um país pequeno Então tem o marquidiocese E algumas dioceses Sufragâneas Se chamam assim Aquelas que estão Em torno de um marquidiocese Aqui nós temos O estado do Pará E do Amapá Que formam uma província Eclesiástica Temos o arcebispo Em Belém Para os dois estados E cada diocese Ou prelazia Tem o seu bispo Em algumas coisas O arcebispo Tem uma função De coordenação Mas cada diocese Tem a sua autonomia Pensem por exemplo Um estado Do tamanho de Minas Gerais Há poucos dias Eu fui a Minas Gerais São seis ou sete Províncias eclesiásticas Então tem vários arcebispos Porque o estado é muito grande Pensemos em São Paulo Pensemos em outras regiões Que tem várias províncias Eclesiásticas Então a resposta A sua pergunta É muito simples Depende do tamanho Depende das circunstâncias Você vai a Suíça Não tem nenhum arcebispo Todos são bispos Porque a legislação Do país Não permite Para nenhuma igreja Ter alguém que tenha Uma função mais alta Do que o outro Então tudo isso depende muito Das práticas E dos costumes De cada lugar Helena Galvão Do Coqueiro Casar na igreja Com uma pessoa Que já tem um filho Com ela Mas que depois Deste primeiro Fez cirurgia Para ficar estéreo É válido Helena Todas essas circunstâncias Merecem uma conversa Pessoal Porque se uma pessoa Sabe que não pode ter filho E vai se casar Ela tem que julgar Na verdade Então isso Passa por um diálogo Com o sacerdote Da paróquia Vamos dar um outro exemplo Uma pessoa não quer ter filho De jeito nenhum E se casa Isso já chegou Muitas vezes Ao nosso tribunal Uma pessoa Explicitamente Diz que não queria ter filho No casamento Depois se casa O casamento foi nulo Porque ela negou Que Ela Viesse a ter filho Vamos ser Uma pessoa Que vai se casar Já mais velha Já passou a idade fértil Ela pode se casar? Pode Mas ela sabe Que existem circunstâncias Que ela não poderá ter filhos Tanto que no ritual do casamento Se coloca entre parênteses Porque em algumas circunstâncias Eu não vou fazer aquela pergunta Se estão dispostos a receber os filhos Mas já me aconteceu De fazer um casamento Eu era paroco Numa paróquia E o noivo Tinha 75 anos E a noiva Mais de 40 E os dois se casaram E vieram ter dois filhos ainda Então São circunstâncias Que são diferentes Em caso Por caso Tudo isso Deve pedir Um bom diálogo Pastoral Com o sacerdote Da sua paróquia Francisco Ribeiro De Ananindeua Gostaria de saber O motivo Pelo qual devemos Enterrar os mortos E se a igreja Reprova A cremação Dos mortos Não Tu és pó E ao pó Há de voltar Às vezes se volta ao pó Com cremação Ou às vezes Enterrando É claro Que enterrar os mortos É um sinal de respeito De atenção Você não vai deixar Um corpo Na decomposição Já percebeu Que situação difícil Que está esta lá Em Minas Gerais Em Brumadinho Porque Muitos corpos Vão sendo encontrados Já em Decomposição Então É um respeito E para nós cristãos O corpo Foi feito pelo batismo Templo do Espírito Santo E por isso Nós o Sepultamos Com dignidade No ritual Das exéquias Quer dizer Da oração Da encomendação Dos corpos Pode acontecer E tem uma oração Própria De quando Existe a cremação É possível isso Não há uma proibição Bete Rodrigues Do Marisal Sou devota Da divina misericórdia E ouvi que Santa Faustina Teve o seu diário Condenado pela igreja Como então Ela pode ser santa? Bom Eu nunca ouvi falar Que o diário dela Tivesse sido Condenado pela igreja O que aconteceu O que aconteceu É que o seu diário Foi analisado Durante anos e anos Depois O diário Que eu tenho Também em casa Foi reconhecido No seu valor É uma experiência Mística Profunda As vezes Alguém não gosta Da linguagem Do texto De Santa Faustina Mas é liberdade De gostar Ou não gostar Mas que a igreja Condenou Isso não Tanto que ela É canonizada E temos devoção E os textos dela As experiências Espirituais dela Tem uma importância Muito grande Na vida espiritual Da igreja Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém A bênção de Deus E Espírito Santo